Oi pessoal, aqui é a Luísa da WCO2 e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o suporte e a importância de ter o suporte da WCO2 para manter um contato direto com nossa equipe de engenharia. Como é que funciona o suporte da WCO2? Trata de uma subscrição. Nessa subscrição, o cliente vai ter direito a uma coisa que a gente chama de suporte ao desenvolvimento e o suporte à produção, que vai garantir um SLA 24% de uma hora para o primeiro contato. Mas o que é o suporte ao desenvolvimento? O suporte ao desenvolvimento faz parte da nossa subscrição, porque nós da WCO2 consideramos que fazer certo desde a primeira vez é muito importante. Com ele, você vai ter acesso ao Gira, que é o acesso que a gente oferece para todos os clientes ter contato direto com a nossa equipe de engenharia. É a WCO2 trabalhando para que você entregue melhor os seus projetos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma